Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre Dominó. Nesse vídeo de hoje vai ser uma gameplay jogando online, porém em dupla, beleza? Vou tentar trazer pra vocês uma série de 10 vídeos nesse esquema. Depois vou voltar pra vocês aí com os outros vídeos fazendo dicas aí aqui em casa, ok? Então galera, o aplicativo é o Ludjogos, o aplicativo que eu jogo pelo menos 5, 7 anos. Ultimamente não tô jogando ele, que eu tô com pouca ficha, como vocês podem ver. Mas vou voltar a trazer vários vídeos desse aplicativo aqui, que pra mim até agora é o melhor. Então galera, vamos lá. Aqui a gente tem a sala. Temos aqui, deixa eu ver aqui o casual. Tem 194 pessoas jogando. Deixa eu ver aqui. Vamos jogar em dupla. Deixa eu ver aqui. 100 pontos saíram. Aqui mil. Aqui 2.500. Aqui pelo jeito é cada um por si, ó. Aqui é cada um por si. Posso estar trazendo pra vocês também vídeos assim. Aqui é 2.500. Ali já somaram. O aplicativo também tá um pouco lento, né? Criar a tabela. Vamos esperar. Opa! Não, este não. É muita ficha. Vamos nesse aqui. Vamos lá, né? Apareceu ali nosso parceiro. Parceiro. Lembrando, galera, que a gente tem que somar 150 pontos para ganhar a partida. Então já vamos iniciar. Foi até bom, galera, começar pro primeiro vídeo da série. Eu começando o jogo. Não tem nada melhor, né? Dá pra dar as dicas melhores pra vocês. Então, galera, já começando. Meu parceiro, nesse caso aqui, tinha que ter quebrado a cena. Porque eu saí com a cena obrigada. E provavelmente eu posso ter pouca cena na mão. Que é nesse caso aqui, vou ter que segurar essa última cena. Eu tenho aqui o quino interno e quina de liso. Agora eu fiquei com a cruz e a espada na mão. Vou fazer duas quinas. Nesse caso aqui, você pode fazer duas pedras que a bomba já esteja na mesa. Não tem problema. Vamos lá? Botou o duque ali. Se eu botar esse duque de ais, minha bomba de ais pode estar pra morrer. Nesse caso aqui, vou ter que fazer essa jogada aqui do mesmo jeito. A cena, como eu falei pra vocês, meu parceiro, se ele tinha... Tinha que ter quebrado essa cena no começo. Eu já fiz uma jogada aqui arriscada, virando duas quinas. Mas se eu jogo o quino de terno ou o quino de liso, eu ia jogar também as últimas pontas fora. Então, o arriscado era fazer essa quina. E acabei fazendo a quina aqui, que virou pra mim a última ponta. Aqui o oponente botou o liso. Se vir um ais pra nós aqui, a gente tá eleito. Não veio. Veio o duque. Deixa eu ver. O nosso ais, o nosso ais só vai entrar no terno. O terno, deixa eu ver. Aqui vai entrar... Meu parceiro passou. A gente acha que... Ah, não. Vai entrar quadra. Tem chance de entrar quadra. Se entrar a bomba de duque aqui, a gente passa. Passamos. Deu ruim. Porém, aqui deve estar com a bomba de quadra. Ou alguma quadra, né? Esse aqui deve ter alguma quadra na mão. Não deu pra contar aqui a pedra que eu falei pra vocês. O meu parceiro negou a pedra que a gente precisava no começo do jogo. Se esse aqui tiver a bomba de quadra, ele morreu. Tchau. Provavelmente, esse Choeve estava com a bomba de quadra. Ó, eles ganharam a partida. Cadê o Choeve? Bomba de quadra, acho que tá com a minha parceira. Como eu falei, galera, no começo do jogo, ela tinha que ter quebrado aquela cena. Porque eu entrava no jogo mais fácil. Eu ia segurar a última cena e que provavelmente eu poderia estar até batendo com ela. Vamos lá, então. Esse meu oponente à direita saiu sem bomba. Quina e cena. Não temos quina. Ó, botou cena de terno. Não temos quina. Temos três ternos, porém já vamos quebrar o terno. Vamos tentar fazer ele trazer a cena pra nós. Porém, tem que ficar esperto que a cena pode prejudicar nosso parceiro. É uma coisa importante. Essa quina aqui, nosso parceiro tem que quebrar. Deitou a bomba, não tem problema. Deve estar cheio de bomba lá. Ó, se eu botar o terno aqui, galera, ele pode virar duas quinas pra cima do meu parceiro. Se eu botar a cena, vou botar a pedra que ele saiu. Cena de quina. O ideal aqui é eu botar o terno. Aqui é uma jogada que eu arrisquei. Ó, como eu falei, ele vai virar duas quinas. Se eu boto da cena, ele jogaria do mesmo jeito. É umas estratégias aí que vocês têm que entender. Ó, o terno, se a gente botar o terno, o último terno vai vir a quadra. O ice aqui é bem duro pra ele. Vou estar botando esse eduque. Não, não tem problema segurar essa bomba de ice, porque o meu parceiro que saiu o jogo, e ele acabava jogando. Se eu rolo a bomba de ice, ele jogava do mesmo jeito. Então, a jogada certa era ter colocado esse terno. Agora, galera, ó. Importante isso aqui, ó. Cena de liso. Se você bota o liso, tem quatro liso fora. Se eu boto o ice, eu mato minha bomba, vou fazer kit uma jogada suicida, mas tentar dar um passe no jogador que saiu. Passou o jogo, viram só? Essa é a jogada aí que vocês têm que saber fazer. Porque muita gente segura a bomba. Ah, vou segurar minha bomba, vou morrer com a bomba na mão. Cara, quem saiu o jogo foi seu oponente à direita. Você é o último a bater. Esquece que você tá com bomba na mão. Esquece isso. Agora, meu parceiro pode passar. Vai acabar passando. Viram só? Não teve jeito. O oponente entrou no jogo. A gente passamos aqui. Eu passei. Meu parceiro vai jogar. Não teve jeito. Passa no meu parceiro. Ó, fechou o jogo ali. 38. Fizeram 38 pontos. A jogada que eu fiz ali foi uma jogada ideal. Porém, na volta, o oponente botava a quina pra cima da minha parceira. Meu parceiro saiu de cena. Não vou quebrar a cena dela, galera. Não quebre a pedra que seu parceiro saiu. Claro que eu não sei como é que o meu parceiro ainda joga, né? Tô jogando pela primeira vez. Ela quebrou a cena. Na lógica, ela não tem liso. Pela lógica. Pode ser que ela tenha o último liso na mão. Vou jogar essa quina aqui. Vamos lá. Ais de quina. Minha última quina, aliás, né? A gente estava cheio de quadra. Caiu outro Ais ali pra ela. Ó, a gente fez essa jogada aqui, galera. Pra poder abrir as pedras pra entrar cena pro nosso parceiro. A gente passou. Aqui não tem como ele virar dois Ais nem duas esquinas. Se entrar o liso, a gente já quebra. A gente tem que ficar esperto com isso aí, galera. Entrou liso, a gente já quebra. Não segura o liso na mão, não. Até porque a gente passou. Meu parceiro saiu de cena. Duas cena. Vai entrar liso. E vai entrar Ais. Então, é perigoso fazer duas cena aqui agora. É perigoso. Vou botar essa quadra. A quadra não entra liso porque está na nossa mão. Se eu faço duas cena, era perigoso, meu parceiro, não ter a última cena ali. Que seria a cena de... Ó, cena de liso. Como eu falei, a cena de liso estava lá. Então, meu parceiro poderia não ter a cena de Ais. Ó, a quadra. Novamente, aquela jogada, galera. Aqui, vou ter que crucificar a minha bomba. Ó, passou. Viram só? Crucifiquei a minha bomba de quadra. Morreu. Meu parceiro saiu do jogo. Não tem problema. Morreu. Ó, agora, meu parceiro tem que ter o Ais de... Deixa eu ver. Ais de terno. Se aqui tiver cena... Ó, se meu parceiro tiver cena, ele bate. Se não tiver, aqui pode mandar direto para ele. E o liso não vou botar. Como eu falei para vocês, meu parceiro estava correndo do liso aí desde o começo, ó. E acabou batendo no Duque. Tudo é estratégia, cara. Tudo é estratégia. Prestar bastante atenção no jogo. Meu oponente à esquerda agora vai sair. Vamos ver aí qual pedra vai estar jogando. Ó, liso de Duque. Liso de Duque. Vou quebrar aqui Duque Senna. Meu parceiro tem que prestar aqui atenção. Ó, eu não rolei a bomba de Duque. A não ser que ela esteja com a bomba de Duque. Mas se eu não rolei, minha parceira já tem que deduzir que pode estar aqui. A cena não vou jogar. Vou jogar meu último mais fora aqui, galera. Mas não tem problema. Vou segurar essas duas cenas. Quem tem que fazer o jogo aqui agora é minha parceira. Ela tem que saber jogar. Se ela tiver com cena em quadra, ela pode virar duas cena. Ó, jogou errado. Se ela tem a cena de quadra, se ela tivesse, ó. Ela tinha que ter jogado aqui duas cena. Para forçar o oponente, no mínimo, ele teria a cena de liso. Mas tudo bem. Vamos lá. Jogo que segue. Ó, a cena de liso estava aqui. Como eu falei, eu no mínimo poderia estar lá. Ó, ele quebrou o liso, galera. O liso era a última pedra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, se ele quebrou o liso, é porque ele não tem terno. E aqui o oponente à direita já tem que manjar aquele terno lá. E eu não vou quebrar aquele terno. Deixa eu botar aqui cena. Vou botar a quadra. Por que eu botei a quadra? A quadra pode vir a nossa cena, galera. Não botei a cena, porque a cena, quando ela entrar na mesa, vai prejudicar isso daqui. E pode ser que ele tenha a última cena. Ó, como eu falei. Entrou a cena aqui. Duke lá. Deixa eu ver. Duke, quadra. Ele tem... Deixa eu ver. Cena de ice. Cena de ice é um pouco ruim para nós. A quadra entra a ice também. Então, se a gente botar a quadra aqui, pode atrapalhar a gente um pouquinho. Ó, cena de terno. A gente sabe que aqui não tem terno. O terno vai entrar... A quina. Se a gente bota a quina, tem bomba fora ainda. Vou riscar aqui a quina. Se o meu parceiro tiver quina de terno, ele tem que jogar essa pedra, cara. Não segura essa pedra. Bota a quina de terno para nós aí, meu filho. E se ele virar ali dois ice também, pode botar eles no jogo. Eu acho que eu joguei ainda uma pedra fresca. Rolou a pedra, jogou errado. Bota a quina de terno. Eu mate-se ice. Matar o ice, acho que jogou errado. Não pode deitar a bomba, galera. Não deita a bomba. Jogou errado. Meu parceiro podia ter jogado qualquer pedra. Eu acho que ela tinha outra pedra ali para jogar. E não jogou. O Duque vai entrar a quina. Agora eles podem fechar o jogo. Bomba. Você tem que saber a hora certa de rolar. E acabou batendo lá no Duque. Ó, como eu falei para vocês. Ó, meu parceiro tinha quina, galera. Poderia ter virado duas quinas. A gente poderia voltar para o jogo. Então vamos lá. A gente vai sair o jogo aqui. Toca a bomba de terno. Não temos nenhuma quina. Três, três quadras. Já saiu a primeira quina. Meu parceiro já olhando assim, galera. Já jogando. Já vi que meu parceiro é um 60% bom. Ó, ali já sabe jogar. Quebrou. Deixa eu ver. A quadra. Meu parceiro botou. Tem várias quadras fora. Vou puxar aqui a quina. Nós não temos quina, né, galera. Porém, não vou quebrar a quadra. Vou botar aqui Duque de cena. E evitar jogar pedra para cair quina. Se cair quina, vai ser jogando obrigado. Ó, pode cair quina na cena. Viram só a quina na cena. Aí o que a gente vai fazer? Vai botar essa cena aqui novamente. A gente poderia jogar o terno também. Que foi o terno que a gente saiu. Porém, a cena aqui é a pedra com mais pontos. Então vamos liberar aqui a pedra com mais pontos. Ali botou a quina de ais. Botou a cena. O oponente jogou totalmente errado. A gente saiu de terno. Então a gente tinha que deduzir que a gente tinha esse terno em cena na mão. Só que a última cena, meu parceiro tem que forçar. Não deita a bomba se tiver a bomba. Pelo amor de Deus, velho. Tá pensando. Pensou, pensou. Pra jogar errado, não, né? Bota um Duque aí. Duque isso. Um Duque já favorece a gente um pouquinho. Pra entrar a quadra. Ele pode deitar. Ó, viram só? Ó, o terno vai entrar a ais. Se a gente botar a lisa e a pedra fresca, então vamos botar aqui, ó. Os dois passaram. De qualquer jeito aqui, deixa eu ver. A gente joga, né? Cena de liso e terno de ais. Qualquer jeito a gente joga. Qualquer pedra que ele jogar ali, a gente joga. O ruim que os dois aqui tá com três pedras. Deixa eu ver. Duque. Duque de quina. Quina. Quina de liso. É, rapaz. A gente bate o jogo ainda. Se aqui matar a bomba, a gente bate o jogo. Matou. Ganhamos. Batemos. Aqui não tem jeito. Qualquer lado aqui a gente bate. Ganhamos. Vamos lá. Jogo que segue. Tô preparado. Agora aquela velha dica, galera. Marquem o oponente à direita. De novo essa aqui no enceno. Rapaz, esse cara gosta daqui no enceno, hein? Na primeira vez ele saiu com ela. Eu vou fazer dois ais. Ó, viram só? Ele saiu de quina, eu não vou virar duas quinas. Vou virar dois ais. Já passou. E vamos segurar esse ais agora, galera. Meu parceiro já passou. Se aqui rolar a bomba de ais. Ó, rolou. Quadra de duque. Agora, galera, tem que torcer pro nosso parceiro não passar. Porque ele não passando, a gente já quebra esse ais na volta. Ó, passou. Já sabemos que os dois ais estão na minha mão e naquele dali. Eu aqui nessa mão joguei 50% errado, né? Porque caiu um duque fresco. A pedra, todas as pedras que caíam ali eram frescas pra cima do meu parceiro. Ele passou aí no azar. Não teve jeito. Porém, aqui ficou mais fácil. Só nós dois temos ais. Ele tá com ais de... Deixa eu ver aqui. Ais de terno, ais de quadra, ais de quina. Ais de quina. Se eu fazer duas quina, posso fazer e trazer o ais pra mim. E aí a gente tem que torcer pra vir um duque. Ó, quina de liso. Deitou. Ah, não deita a bomba, meu filho. Primeiro liso. Rapaz, essas deitadas de bomba aqui atrapalham o jogo, cara. Difícil. Difícil jogar assim. Aí o parceiro bateu lá o jogo. Vou jogar aqui pra fechar logo. Aí desanima. Desanima, desanima. Não se deita a bomba. Vai, primeira pedra. Não se deita a bomba, galera. Minha parceira saiu de quadra. O oponente já passou e eu também. E ela correu do duque. Então eu vou quebrar esse duque. Porém, meu último duque. Não tem mais duque na mão, né? Vamos lá. Esperar aqui o oponente à direita. Botou cena. Vamos ver se o parceiro vai botar cena de quadra. Cena de ais. Mas eu acho que o ideal era virar duas cena. Mas tá bom. O parceiro faz cada jogada. Vida que segue. Vambora. Quina de terno. Botou a quadra. O outro vai deitar a bomba e eu passo. Duque de cena. Agora é a hora, minha filha. Ou duas cena ou duas quadras. Tudo seu. Quadra de liso. Cena. Deixa eu ver. Cena de você estar com uma pedra só. Vou segurar a bomba de cena para a gente ganhar nos pontos. Bate o jogo aí. Vai. Vambora. 85. O oponente à esquerda saiu com cena. Temos apenas uma cena. O oponente virou duas cena. Pelo amor de Deus. Não se vira pedra que o oponente sai. Vira duas cena agora aí. Tem uma bomba de terno morrendo aí. Eu não vou ter dor não. Passei. Mas essa bomba de terno vai morrer. Se botar até... Eu vou matar. Não quero nem saber. Essa vai para o Beleléu. Passou ali. Matei aqui. Sem choro. Sem choro. Morreu. Só tem a bomba de ice para cair ali. Os ice é todo nosso. Não perdoa, galera. Marquem bomba. É a principal dica aí que eu dou. Vamos lá. Jogou uma pedra, né? Quem está com essa bomba de ice? Está ali essa bomba de ice, rapaz. Negaram a bomba de ice, meu filho. Quadra. Quadra de cena. Ali saiu de cena. Duque de quina. Será que a gente... Não. Vou matar. Matar minha bomba de duque. Não. Senão vai atrapalhar nós. Será que vai fechar o jogo aí, meu filho? Quina de cena. Cena de quadra agora vem. Tena de quadra e morreu mais um. Morreu mais um. Quadra e terno não batem mais. Mata a bomba de quina também. Vai. Mata. Ninguém rolou. Vamos fazer isso aqui, galera. Ninguém rolou a bomba de ice. Vou matar, velho. Está segurando para ganhar nos pontos. Quem segurou essa bomba de ice aí, meu filho? Minha parceira. Nossa senhora. Eu que saio o jogo agora. Não temos. Temos só um terno. Não temos mais terno. Só a bomba. Vou segurar essa bomba aí até o final. O jogo está bom. Caiu uma cena. A gente tem três. Caiu a bomba. A gente tem a quadra aqui. Quina. Vou puxar essa quina. O ideal era puxar esse ice, né? A gente ficava com um aqui. Só que a quina era mais pontos e podia vir o liso para nós. Botou a quadra, o ice. Vou botar outra cena. A cena. Pode entrar a quina que nós não temos aqui. Tentar puxar alguém quebrar esse giz aí para entrar essa quina logo. Para acabar. Tem que tentar botar uma dessas duas quadras também. Botou o duque. O duque está bom. Está pedra fresca. Só não pode entrar a quina. Nosso parceiro. Isso. Jogou muito. Agora se jogou muito, minha parceira. Se a gente virar dois ice, entra a quina. Dois duques, entra a quina. Só que dois ice vêm interno. Então eu vou fazer aqui. Dois ice. O caraca. É tudo do oponente, velho. Nossa. Agora não teve jeito. Se ele botar a quina, a gente passa de novo. Passamos de novo. Agora não tinha jeito, né, galera. Não tinha como adivinhar que todos os ice estavam lá. Ali era um ou era outro? Era dois duques ou dois ice? Os dois duques não dava garante, né. Tinha isso também. Mas não tem problema. Olha, ele correu do duque. Vou rolar a bomba de terno aqui. O terno já é ponta também para entrar a quadra para nós. O duque entra várias pedras. Entra a quadra também. Pulou. E o oponente bateu. 125 a 101. Agora o oponente vai sair. Temos quatro senas, rapaz. Um terno e um duque. Uma quina também. Opa! Entrou sena. Vamos botar a sena aí, meu filho. Uma, duas, três. Falta só a bomba agora. Só a bomba a gente consegue lascar geral. Vai lá. Você saiu de terno. Você tem terno aí que eu sei. Vai lá. Joga seu último terno fora, meu filho. Ou pode ter mais também, né. Se saiu de terno, não vai ter último terno. Opa! Passou! 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 Vou botar esse aiz aqui. Minha bomba está aqui. Não tem problema. Vou tentar fechar esse jogo. Se cair duque fresco ali, a gente fecha. Pulou a vez. Botou quadra. Ih, rapaz. A quadra tem quina ali. Quina dura. O parceiro passou na quadra. Se ele passou na quadra, provavelmente a quadra está aqui. Ou esse aqui evitou de rolar, né. Para segurar. Ó, como falei, a quadra. Agora o terno aqui. Vai rolar a quadra. Meu parceiro vai botar o terno. Lascou nós. Lascou a gente. Não é tudo dele? Deixa eu ver tudo o que tiver. Agora a gente bate. Ah, não. Quadra nem traz, não. Ganharam o jogo. Rapaz. Está tenso. Bora, minha filha. Sei que saiu o jogo agora. Nenhuma quina na mão. Vou rolar a bomba de cena aqui. Minha única cena. Meu parceiro saiu de duque. Então não vou quebrar o duque. Simples assim. Jogou uma pedra. Quebrou o duque, né. Do meu parceiro. Meu parceiro virou duas quadras. Botou o liso lá. Deixa eu ver. Quadra, duque. Vou puxar aqui o duque. Meu parceiro saiu. Tem que jogar para o meu parceiro, né. Não estou entendendo essas jogadas dela. Vira dois duques agora, vai. Dois duques, minha filha. Está pensando o que? Se você está com aquele duque... Isso! Está pensando o que, rapaz? Eu vou quebrar... Não! Rapaz. Eu não ia jogar essa pedra aqui, cara. Eu ia jogar lá. Eu tinha que quebrar lá porque meu parceiro saiu. Passou, rapaz. Deu ruim. Se a gente jogar aqui, nós vamos matar nosso duque. Vou arriscar aqui, cara. Ganhamos! Fechei o jogo para tentar ganhar nos pontos e ganhamos a partida. É, mano. Perdoa, não. Ganhamos. Eu vou embora. Não vou jogar mais, não. Vou deixar para o próximo vídeo aí para vocês. Beleza? Então, galera. Até a próxima. Gostaram do vídeo? Deixem o like, compartilhem. Se inscrevam. E deixem no comentário aí o que gostaram do vídeo. Até a próxima. Tchau e fui! Tchau!